Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer uma base glicerinada usando a lavanda, usando o tomilho e usando sálvia. Aqui no meu liquidificador eu coloquei meio litro de água, vou bater aqui as minhas folhas, vou coar e já volto com vocês. Estou de volta com vocês. Para essa receita você pode usar o óleo de palma, o sebo bovino ou pode usar o sebo de carneiro. Então um litro, vou colocar aqui meio litro de óleo. Coloquei meio litro de óleo, agora vou pegar aqui o meu balde, vou colocar aqui dentro a minha gordura. Às vezes vai ter comentários, Laura posso usar outra gordura? Não! Você pode fazer a receita desse modo aqui, você pode usar qualquer dessas gorduras que eu falei para vocês. Já coloquei aqui o meu óleo, dou uma misturadinha. Já bati aqui as minhas ervas. Agora eu vou pegar um litro de álcool. Eu estou usando o álcool de cereais com casca de limão. Vou coar o meu álcool. Você pode usar o 92 ou o 96 também. Eu vou usar 197 gramas de soda aqui. Misturo o álcool um pouquinho. Começo a acrescentar a minha soda e a mistura. Eu usei 197 gramas de soda com 400 ml de água para me dissolver a minha soda. Olha, como vocês podem ver, já está fazendo o ponto de vela na minha base glicerinada. Agora eu vou acrescentar aqui a minha calda de açúcar. Com 600 gramas de açúcar com meio litro de água. Acrescento e misturo também. Agora que eu já misturei aqui a minha calda de açúcar, eu vou abaixar o pH da minha base glicerinada. Peguei 100 ml de solução de ácido cídrico. Vou acrescentar aqui devagarinho e misturando. Depois eu falo para vocês a quantidade exata de solução de ácido cídrico que eu coloquei aqui. Mas vocês vão ver que vai mudar um pouco de cor agora quando a minha base abaixar o pH. Como vocês podem ver, agora já mudou um pouco a cor da minha base. Eu acrescentei até agora 160 ml de solução de ácido cídrico aqui. Vou medir o pH novamente. Gente, olha, a minha base já está com o pH número 8. Vou colocar mais 10 ml. Agora a minha base glicerinada está com o pH número 7. Está perfeita. Posso tirar essa outra luva aqui. Agora eu vou pegar aqui o meu suco, vou colocar aqui dentro e vou misturar mais um pouco. Agora eu vou acrescentar 60 ml de óleo de babosa e vou dar mais uma misturadinha aqui. Agora eu vou acrescentar aqui o sabonete líquido. Esse sabonete aqui, ele é de zinzero. Eu não lembro como a gente chama zinzero, gente. E de té verde. Agora eu vou acrescentar aqui 200 ml desse sabonete aqui. Ele é muito perfumado também. Se você não tem um sabonete líquido, se você quiser, você pode estar acrescentando o shampoo neutro também. Esse meu aqui é muito perfumado, esse sabonete. E sendo verdinho, ele vai combinar muito bem aqui na minha base glicerinada. E misturo novamente. Agora eu vou acrescentar 100 ml de extrato glicólico de babosa e 100 ml de extrato glicólico de violeta. A minha base, ela já vai ficar prontinha. Que vai ser só eu dissolver ela depois. Porque eu já estou acrescentando aqui todas as propriedades que eu quero na minha base glicerinada. Me pediram para eu estar fazendo uma base glicerinada. E para as pessoas verem qual a quantidade de produto que ela vai acrescentar depois. Quando ela está dissolvendo a base glicerinada. Eu acredito que essa aqui ficou perfeita. Essência, eu não vou colocar na minha base. Essa base glicerinada aqui, ela é anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante, anti-envelhecimento, anti-alérgica, antimicrobiana, antisséptica. E é muito bom contra pizzarias, eczemas e é um ótimo anti-caspas também. Se você quiser, você já pode colocar nas suas forminhas de sabonete. Gente, olha, já terminei de colocar aqui a minha base glicerinada. Eu coloquei nessa forma aqui, como base glicerinada. E ao invés, nessas outras aqui, eu já fiz os sabonetes. Então, amanhã eu volto mostrando para vocês a consistência que ficou a minha base glicerinada, feita com três ervas. Feita com a lavanda, com a sálvia e com o tomilho. Olha, peguei aqui uma buchinha. Vou colocar aqui dentro a água para fazer o teste da espuma aqui com vocês. Olha, o poder da espuma dessa base glicerinada aqui, ou desse sabonete. Simplesmente perfeito. Gente, estou de volta com vocês, com a minha base glicerinada e com os meus sabonetes. Olha, ficou muito linda mesmo, essa base. Agora, eu vou tirar aqui os sabonetes para mostrar para vocês. Olhem a perfeição. Muito, muito lindo. Esses dois aqui, eu coloquei um pouquinho de corante neles. Esses aqui, eu coloquei gengibre em pó neles. Por isso que eles ficaram dessa cor aqui. Rendeu bastante os meus sabonetes. Gente, olha. Como vocês podem ver, ficou muito dura mesmo, essa base glicerinada. E os sabonetes também. Se vocês gostaram dessa base glicerinada, aqui façam. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Gente, tem muitas, mas muitas propriedades mesmo, nessa base glicerinada. Então, faça. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado dessa maravilha aqui. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Comentem. Dê o seu joinha. Assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí